Olá a todos, meu nome é Doug Madhuri, essa é a minha apresentação e o título é VGP em Excesso no Pre-Repending ISPATH como Vulnerabilidade Auto-Infringida. Bom, vamos ver, apenas para definir os termos, talvez muitas pessoas no público já estejam familiarizados com o ISPATH Pre-Pending, mas vamos ver se estamos falando sobre a mesma coisa. O que é o ISPATH Pre-Pending? É uma técnica utilizada para tirar a prioridade de uma rota e aumentando artificialmente o comprimento do ISPATH, o campo ISPATH no BGP. Pre-Pending se refere à repetição de um IS no ISPATH, normalmente como caminho, normalmente como um subconjunto de IS adjacentes. Um exemplo, por exemplo, temos aqui a porção que seria repetida, é a 4192, é repetida uma vez, uma mais do que deveria, assumindo que todos os critérios sejam equivalentes, a seleção da rota do VGP prefere os caminhos, o comprimento do ISPATH mais curto, não prefere a rota pre-pended, não querem a rota prefixada. A qualquer outra alternativa, eles preferem, eles não preferem essa rota. Bom, ela normalmente, raramente o pre-pending é a causa do problema, mas temos uma série, tivemos em 2009 uma série de apagões ao longo de toda a internet causadas por um simples anúncio de roteamento errado. O que aconteceu nesse caso é que houve um erro, um anúncio de erro, que causou essa queda. Normalmente, a linha de comando, houve uma configuração diferente entre Microtech e Cisco. Normalmente, quando você está configurando o pre-pending no seu AS, você marcar qual é o AS que você quer ver que tenha essa prefixação. Mas, do lado esquerdo, quantas vezes você gostaria que esse AS fosse... Então, o que eles faziam era repetir o prefixo, e isso gerou 252 pre-pends, ou seja, 47 mil e tantas vezes. E o que aconteceu, o que ocorreu, o que acarretou é que isso se repetisse muitas vezes, e no final criou um anúncio com 252 pre-pends. Isso por si só não provocou todos os apagões ou a falta de energia, mas havia roteadores do Cisco que deixavam de funcionar se recebiam mais de 255 AS no comprimento dos AS, de AS-PA. Nesse caso, então, aconteciam essas faltas de energia, essa falta de energia em tudo quanto é lugar. Isso já foi consertado, já não acontece, mas o pre-pending também deu lugar a outros incidentes de roteamento. Eu trabalho em muitas autópsias, digamos, de problemas, de fenômenos de roteamento. E a primeira vez que eu soube deste fenômeno do pre-pending, sobre como amplifica os efeitos de fugas na internet, e isso aconteceu na China. Não foi um sequestro real de tráfego da internet, mas foi, basicamente, foi causado por problemas na internet. Quando eu fui ver o que estava acontecendo na China, eu percebi que as rotas que eram propagadas mais longe eram as que estavam causando problemas. E quis entender por quê. Primeiro, vimos que havia uma série de prefixos que se repetiam muitas vezes, como vocês podem ver aí na tela. Então, quando se anunciavam normalmente essas rotas, um barra 21 e um barra 22, nos próprios Estados Unidos, não na China, nós vimos que isso estava localizado, estava sendo enviado a um só upstream, e sem engenharia de tráfego. Então, o que acarretava era a ocupação de todo o espaço e repetindo muitas vezes esses mesmos prefixos. Então, nós procuramos um nome para colocar nele, para dar a esse, e chegamos à conclusão de que o melhor termo era pre-pending to all, porque se aplicava a todos, a todos os AS. Não é tanto a questão, a longitude do AS, mas o fato é que se anuncia isso a todo mundo, a todos os AS. Então, temos aí muito pre-pending nos BGPs. Voltando, então, a algumas das questões que escrevemos sobre as fugas erráticas, principalmente na propagação, principalmente nesses, bom, que nós falamos de rotas que tinham sido, que estavam nessa categoria de pre-pending to all. Ou seja, o pre-pending to all, porque todas se dirigiam a um único upstream. Um prefixo, por exemplo, quando todos os prefixos vão para um único upstream, temos essa situação, com repercussões muito importantes. Então, o pre-pending para todos, esses prefixos, essa prefixação, que foi o termo que nós demos para apresentar esse caso, quando ele se propaga para todos, ou quase todos na internet, o que eu digo é que o pre-pending já não está dando a forma da propagação da rota, porque todo mundo está envolvido no pre-pending. Ele simplesmente incentiva outros AS para escolher outra origem, se uma delas aparecer subitamente por erro, digamos, ou por outro motivo. Eu nunca soube quanto da internet, quanto existe na internet com esse problema, mas vamos ver essas tabelas, vocês podem ver o gráfico da direita. Aqui, vocês podem ver, se refere ao tráfico de IPv4 e as fontes, que vocês podem ver com o pre-pending, e do lado esquerdo, os prefixos, que vem todos os nossos recursos com o pre-pending. Vemos uma cauda que baixa, que é bem maior do lado esquerdo, e se vocês traçarem uma linha, formamos essa curva. Então, 95% da nossa ponte vê como esses AS com maior de 60K. Quando chegamos a esses valores, há um mês mais ou menos, vimos que 8% das tabelas de roteamento global de IPv4 tinham essa situação, e que também incluía a entidade de todas as faixas, os governos, bancos de infraestrutura de internet, que com esse tipo de roteamento. Se ampliamos para a região do LACNIC, vejam vocês os 10 países da região, onde que tem essa contagem de prefixos de versão 4, são os 10 principais. Bom, então, prefixos de IPv4, temos o Brasil como a contagem de pre-pending to all mais alta. Vemos depois a lista dos países, e o número e a porcentagem que encontramos com o pre-pending to all. 90% apareciam com o pre-pending to all. Vejam quais são as maiores fontes e até que ponto contribuiu. Nós chegamos à conclusão de que a Argentina, a Colômbia e a Equador tinham as porcentagens mais altas, países maiores, e no ponto de vista da internet, estão dentro desses 10 principais, do LACNIC. E também, esses AS que aparecem aí, são as maiores fontes. Às vezes, o pre-pending to all é feito para um único upstream, mas nesse caso, não se podia ver a rota. Bom, em México e Peru, também com porcentagens baixas. Bom, quando falamos sobre IPv6, na tabela de roteamento global, vemos as porcentagens de pre-pending to all também é mais baixa. Talvez isso se deva ao fato de que houve menos tempo para acumular o problema da engenharia de tráfego ao longo do tempo. Talvez haja menos engenharia de tráfego por ser IPv6. Agora, vamos ver a mesma coisa, mas dentro da região do LACNIC. Os 10 principais países do LACNIC, nesse caso, temos a contagem, outra vez, em prefixos de versão 6, temos Colômbia e Equador, com altíssimas porcentagens, são as mais altas, responsáveis pela... Nesta análise, pelo menos, responsáveis por essas grandes porcentagens. Mas temos outros países também onde isso aconteceu. Então, o pre-pending é frequentemente usado de uma forma excessiva, de forma a que as rotas se tornem vulneráveis a um mau endereçamento, digamos, ou a causar perturbações na rede. Então, qual é o risco? O risco já faz algum tempo que não vemos casos importantes, mas é um risco na teoria, digamos. Temos, recentemente, um barra 18, teve um pre-pending to all, mostrou um pre-pending to all, e se o atacante tivesse querido interceptar o tráfego para este barra 18, poderia ter fabricado um ASPATH, um caminho AS, nestas linhas, com o AS embaixo, e poderia ter anunciado qualquer coisa que, dessa forma, poderia redirigir com a mesma origem, redirigir uma parte do tráfego a outros. Ou seja, inclusive, tinha um anúncio upstream que parecia legítimo, e uma porção da internet aceitaria isso como tráfego legítimo. E deixaria passar esse tráfego. Bom, continuamos falando sobre o risco, o tamanho, a longitude do pre-pending dá ao atacante espaço para fabricar um ASPATH que poderia parecer plausível e poderia cumprir com a validação de origem e não ser detectado, portanto, na monitoração da rota, porque, aparentemente, cumpre com todos os requisitos e poderia passar por legítimo. Também observamos, ao longo do tempo, vocês podem ver aqui que isso vai piorando. Ou seja, com o tempo, alguns problemas vão aumentando. Quando fizemos uma análise, então, para ver quanto das tabelas de IPv4 e IPv6 chegam a mais de 90% da internet, e como isso vai aumentando. Então, a tabela de roteamento vai crescendo, e o pre-pending to all vai crescendo também, em 0,5% IPv4 e 0,2% por ano em IPv6. Então, de fato, é um problema que está em aumento. Agora, uma fuga de origem inadvertida, como a que houve há poucas semanas atrás, pode interromper o tráfego nessas rotas. Logicamente, que acidentes acontecem e pode ser que alguns sejam erráticos e possam ser realmente acidentes. Mas por que alguém, deliberadamente, coloca suas rotas em risco, sabendo que pode haver problemas? Por que, então, isso? Como se explica? Dissemos, então, que íamos perguntar para os operadores, as operadoras, como podiam explicar essa questão. Em primeiro lugar, perguntamos a esse 3321, e aqui temos a rede do Festival Burning Man, um festival de contracultura nos Estados Unidos, e, aparentemente, tinha um AS para fazer o roteamento do tráfego. E, realmente, o resultado foi surpreendente. Surpreendente. Mas um colega que conhece esse pessoal entrou em contato para saber como eles faziam, por que eles estavam fazendo o Prepending to All, e conseguiram, então, solucionar imediatamente, porque tinha sido um erro, porque não devia ter sido dirigido para aí. Depois fizemos outras consultas a outras entidades, como o Cloudflare e o Google, e eles também removeram esse Prepending excessivo quando ele foi reportado, quando ele foi informado a eles. Então, tivemos o nosso papel aí nessa questão, mas eles responderam realmente super rápido, como o pessoal anterior de Burning Man. Aqueles que não responderam ou disseram que havia sido um problema operacional, bom, tá, esses continuam tendo problemas de Prepending. Por que, então, acontece isso? Como? Por que piora? Por que há tanto Prepending to All? Falando com as pessoas que participam nisso, surgiram várias prioridades, algumas teorias. A primeira explica boa parte disso, e tem a ver com a ordem nas coisas que são feitas. Há casos onde há dois upstreams, o AS se esquece de remover o Prepending para um de seus provedores de trânsito, quando já não é necessário, por exemplo. E também, isso poderia explicar boa parte do problema. E a outra teoria fala sobre a influência do path, do caminho de retorno. Os AS querem ver como o tráfego retorna à sua... Os AS estão tentando tirar a prioridade do tráfego dos provedores de trânsito sobre os peers. A ideia é tentar fazer com que outras redes enviem de volta o tráfego novamente, especialmente em sessões de Peering. É um ataque, é algo arriscado. Precisamos da internet para comunicações, para se há alguma fuga, ou se há intenções maliciosas, a rota passa a ser vulnerável e pode sofrer problemas. Finalmente, também, a teoria número três seria que os erros são abundantes. Se vocês estudam BGP e o roteamento do BBP, vocês vão ver que há muito Prepending e há uma grande quantidade de erros. E este aqui é outro exemplo. Este é um exemplo. Por exemplo, se vocês observarem aqui esta lista, podem ver que há uma repetição de quatro prefixos. Diz 2, 9, 2, 9, 2, 9, 4, 9, 2, 4, 9, 2. Se repete um erro. Ou seja, dá para ver que há uma quantidade de erros em um só prefixo. E temos que prestar atenção e atualizar isso para que não ocorra novamente. Portanto, para resumir e concluir, os ASPaths de grande longitude podem levar, incorrem o risco de serem interrompidos, porque as rotas são longas demais. Então, quando o ASPath é muito longa, quanto mais longo é o path, maior o risco. Se um AS tem origem no mesmo prefixo, então pode ter, de repente, e nós recomendamos que as operadoras de rede tenham certeza de que não haja um prepending, pelo menos que se escolha o path, o ASPath mais curto. Se vocês quiserem, podem entrar em contato comigo e podemos ver se algumas das rotas de vocês que poderiam estar classificadas como prepending excessivo, por exemplo. E é bom saber que com 8% das tabelas de roteamento global de IPv4 e 5,6% de IPv6, isso é um prepending aí para todos. Então, o tráfego, a técnica de engenharia de tráfego está sendo excessivamente usada. Se quiserem ler mais sobre o tema, temos aqui publicações nesses links que vocês veem. Uma de Pedro Marques, a outra de ASM e EMC. E aqui vocês podem ver óticas diferentes e também uma análise que dá exemplo de uma melhor prática de ASPath. Não sei se vocês têm mais, se tiverem curiosidades e quiserem continuar a pesquisar. Aí vocês têm mais informações. Muito obrigada, Doug, pela sua apresentação. Vamos esperar uns minutos para ver se alguém quer fazer uma pergunta. Vamos convidar os participantes para que façam suas perguntas através do painel de perguntas e respostas. Não sei se você quer acrescentar alguma coisa a mais. Não, não. Aqui temos uma pergunta. Um espectador anônimo pergunta qual é o comprimento máximo do ASPath? O mais longo. É permitido. Bom, acho que não pode ser mais do que 2,55, mas acho que depende do roteador. Eu já fiz essa apresentação no RIPE e em outros lugares. Eu sei que algumas operadoras anunciaram que filtram os ASPath, que tem mais de 30 ou 40 S, por exemplo, e se continua aumentando, as pessoas começam a deixar cair essas rotas por problemas de conexão. só preciso ter 5 ou menos pre-pending. Ou seja, falando sobre o tamanho médio do ASPath, alguns podem ser mais longos.